olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 119 tá esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um então primeiramente eu faço aqui 6 6 6 6 6 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha ok então aqui eu vou começar fazendo três correntinhas tá aí eu vou contar 123456 aqui na sétima eu faço aqui um ponto alto no mesmo lugar dois pontos altos uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos eu vou pular aqui 12 aqui no terceiro faço um ponto alto pulo 2 no terceiro eu faço novamente o meu leque e dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos nesse mesmo lugar aí vou repetir pulo 2 aqui no terceiro eu faço um ponto alto pulo 2 no terceiro eu faço meu leque novamente então é assim que vou seguir fazendo esta carreira ok então aqui vou fazer uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse espaço eu vou repetir aqui dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos então aqui nesse ponto alto tá a única diferença que eu vou fazer aqui vou pegar em relevo pela frente tá e esse ponto é somente isso tá é só isso só dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos aí aqui no ponto alto eu faço em relevo ok então é só seguir fazendo desta forma como está no livro por mais simples que seja eu vou passar um por um pra você está então é esse é o pontinho do dia se vocês gostaram deixe um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau